Então eu estou com essa imagem aqui que é o logo do meu canal vou desbloquear ela criar uma camada e colocar a camada principal por cima agora vem aqui do lado esquerdo na barra de ferramentas de seleções esse tutorial aqui não estou ensinando como usar essas ferramentas só vou ensinar como selecionar inverso tá vou usar essa ferramenta aqui de seleção rápida se o seu Photoshop está em inglês eu aparelhei a tradução kick selection tool vou aqui no logo e seleciono quero deixar apenas o círculo então vou selecionar que as palavras do logo e agora vem aqui em cima e clico em selecionar tá e vem aqui inverter tem até um comando aí existe até o shift ctrl e aqui ó lá selecionei a camada de trás vou dar um ctrl z que também você depois selecionado em um ctrl z você pode um segundo botão do mouse pode vir por aqui e ver se ir pela janela de cima vem aqui ó selecionar inverso é o mesmo comando tá vendo aí a lá selecionei a parte de trás agora agora vou dar um del aqui ó vai sumir a camada que eu selecionei inverso legal né tá vendo agora eu posso dar de um de um ctrl D aqui posso movimentar meu logo essa dica aqui foi super rápida e volta e meia você vai precisar dela espero que tenha te ajudado aí um grande abraço e até o próximo vídeo